Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando o mal Mas eu não desanimo, pois sou o sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos Eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Restaura tua casa, ó Senhor Acaba o show, restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou luz Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Toda a igreja Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Glória ao Senhor Escute Os inimigos Da igreja Vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir A depressão As enfermidades Vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Satanás Com seus demônios Não vão nos impedir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Eu vou morar com Deus Eu profetizo Eu profetizo Em nome de Jesus Sua família Sua família Também vai subir Eu vou 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 subir Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Obrigado.